Não me deixe barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Olá, amigues! Tudo bem com vocês? Hoje a Nath tá muito empolgada, porque hoje a Nath vai falar de que, gente? Top 5 da origem da Nazca, gente! Adoro, adoro falar! Hoje eu vou falar um pouquinho, gente, sobre a minha máscara favorita Aquela que ganhou meu coração, aquela que ganhou meu cabelo Que é tudo de bom da Nazca E aquela que fica em último lugar, mas não deixa de ser favorita Porque a Nath ama tudo Mas antes de eu continuar, eu já vim te convidar a fazer parte do canal NathSense Tá bom? Chegou aí pela primeira vez no meu canal Se inscreva nele, clica nessa palavra, olha, embaixo do vídeo Inscrever-se Já clica também em gostei pra você divulgar esse vídeo Compartilhar com um monte de gente que não me viram, tá bom? Então vamos começar com o meu Top 5 Pena, será que vocês descobrem qual é o meu quinto lugar? Vamos lá? Gente, em quinto lugar vai ficar, gente, ela... O que a banana tem, gente? Gente, eu gostei muito dessa máscara, muito mesmo Mas pra mim, na questão de favoritismo, não é que ela é ruim Não é que ela não se deu no meu cabelo Ela se deu com o meu cabelo e eu gostei Mas é favoritismo, ela fica aí em quinto lugar Ela tem um cheiro de banana maravilhoso Toda assim amarelinha, gente Toda bem molenga Um cheiro de banana que não fica no cabelo Tempo de pausa dela é de 3 a 5 minutos É uma máscara que é liberada, que é também vegana E ela contém aí, gente, óleo de coco, ácido cítrico e extrato de banana Então assim, pra mim ela fica em quinto lugar Mas ela me dá um tratamento bem bacana Ela me dá um alinhamento legal Ela me dá uma hidratação legal e pra mim ela fica em quinto lugar E em quarto lugar, será que você descobre qual é que fica, gente? Quarto lugar, quarto lugar É ela! A maionese, gente, da origem Essa maionese aqui, gente Ela fica em quarto lugar pra mim Porque ela não baixou muito o frizz do meu cabelo, sabe? Ela deu uma nutrição bacana Tem resenha de todas essas máscaras que eu tô mostrando aqui Tem resenha no canal Ela contém aí, meninas, a proteína do ovo Que ajuda a restaurar, a nutrir e a hidratar o cabelo Ela tem um cheiro de perfume maravilhoso Gente, de todas as máscaras da origem Ai, foi na minha boca De todas as máscaras da origem Essa, com certeza, é a mais cheirosa E ela tem um cheiro maravilhoso Ela é bem, assim, bem begezinha E ela também tem um tempo de pausa de 3 a 5 minutos Super liberada e vegana Ela traz um alinhamento bacana no cabelo Uma nutrição Mas embora não baixe muito o frizz do meu cabelo Mas, assim, é uma máscara maravilhosa Mas, pra mim, ela fica em quarto lugar Será que vocês descobrem qual fica em terceiro? É a... A saudosa babosa da origem Gente, essa máscara, pra mim, fica em terceiro lugar Sabe? Mas não porque ela é ruim Sabe? Porque tem a minha favorita Sempre tem a favorita Mas ela aqui, gente, fica em terceiro lugar Ela tem um cheiro de verde, como eu digo É um cheiro de verde porque... Não sei, gente Porque é um cheiro de verde que não fica no cabelo O tempo de pausa é o mesmo tempo que as outras Também liberada e vegana Ela é uma máscara que, pra mim, traz muito brilho, tá? Muita hidratação Eu sinto que ela consegue devolver uma umidade natural Pro cabelo bem bacana Baixa o frizz Trata Tira o aspecto de poroso O aspecto de cabelo ressecado E ela fica aí, pra mim, meninas Em quarto lugar Ops, terceiro Em segundo lugar Será que você sabe qual é, miga? Será que tu sabe, gente? Migas, segundo lugar Foi a primeira máscara da origem que eu usei E eu apaixonei, gente Essa coisa aqui linda Gente, cacheada Tá tudo liberado Essa máscara aqui, gente 100% vegetal Óleo de coco É vegano e é liberada Gente, olha só 1, 2, 3 e tcharam Ela tá lá embaixo Eu usei muito isso aqui como coaxa Não tem noção, gente Eu usei mesmo Tava nem aí E eu usava, né, gente Olha Que cheiro de coco Mas é um cheiro, você sabe, né, amiga? Não fica no cabelo Mas ô, máscara boa Ela traz uma nutrição grande Gente, muito grande no cabelo, sim, tá? Ela dá muita nutrição Por isso que eu amei essa máscara Alinha o fio Ela deixa alinhado Ela trata as pontas do cabelo Com muita excelência Então, pra mim, gente Ela fica em segundo lugar Olha Cheio de estilo Maravilhosa Porque essa bichinha aqui pode, gente Que pode, pode, né? Agora você sabe Qual é a minha primeiro lugar Primeiro, primeiro Primeiríssimo, gente Olha ela chegando aqui Olha que tudo, gente Olha a receitinha milagrosa, gente Pensa nisso aqui, gente Pensa Ela contém leite de coco Que possui proteínas E protege o cabelo Das ações externas Contém também, gente Eu tô lendo aqui, tá? Amido de miro Que promove o efeito liso no cabelo E também combate o frizz Gente Essa máscara aqui É a minha primeiríssima lugar Porque é um xodó Ela é paixão da vida Ela é aquela máscara Ó, gente É xodó mesmo, tá? Olha Eu usei isso aqui Numa amiga minha Que ela se apaixonou pela máscara A gente se apaixonou Ela deixa um liso Esvoaçante Ela não deixa aquele liso Sem volume, sabe? Ela deixa aquele liso Esvoaçante Ela alinha muito 100% O cabelo Gente Fica muito lisinho O frizz Não tem frizz Não tem frizz É uma das melhores máscaras Que alisam o cabelo Que eu já usei Gente É um potão Que vale muito a pena Ela ganhou meu coração Ela ganhou minha vida Ela é tudo De bom Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Desse top 5 De máscaras origem Da Nasca Bom, eu quero saber De você Qual é a sua máscara favorita Entre essas aqui Que eu mostrei Talvez você não tenha usado todas Mas das que você usou Qual você mais gostou? Bota aí O seu primeiro lugar Qual seria? Tá bom? Olha Um beijo da Nath No seu coração Fique com Deus E até a próxima Da vida louca Eu vou na contramão Jogando meu cabelo Na sua direção Te espilo Chamando atenção Te deixo sem noção Te faço delirar Faço meu jogo Pra te provocar O meu brilho Incrível Te deixa sem ar Você perde a direção Fica sem reação Quando me vê passar Eu tô pro